Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar saindo ou desativando o modo de segurança no seu Moto G6 Play, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como entrar aqui no modo de segurança, vocês veem que ele está ativado, o modo de segurança, e a gente usa esse modo de segurança para estar desinstalando algum aplicativo que está com defeito e ele não quer ser desinstalado ou algum arquivo que você não consegue excluir ele, você também não consegue estar movendo ele para lixeiro ou coisa do tipo. O modo de segurança serve para isso, pessoal. Então depois que, por exemplo, você conseguiu desinstalar o seu aplicativo defeituoso ou apagar o seu arquivo defeituoso, você fica com dúvida. Pô, como é que eu saio do modo de segurança? E é bem simples, pessoal. Você pode estar tanto desligando e ligando o seu telefone quanto você pode estar reiniciando. No caso aqui eu vou clicar em reiniciar, porque esse modo de segurança ele entende hoje em dia que quando você desliga e liga o telefone da forma normal, ele vai estar saindo desse modo de segurança automaticamente. Ele não fica como um padrão. O padrão que o telefone ele fica sendo reiniciado é que seja o modo normal mesmo, onde você consegue estar acessando os aplicativos que você baixou, eles não ficam desabilitados e você consegue usar o seu telefone normalmente. Você não precisa, por exemplo, colocar alguma configuração nem nada. como vocês podem ver, ele sumiu. Você pode estar tanto reiniciando o telefone quanto pode estar desligando e ligando o telefone. E aí, como vocês percebem, o relógio voltou e o ícone do pesquisador diretamente no Google, ele voltou. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ele não está funcionando. É, no caso, acho que eu tenho que configurar ele. Mas, enfim, basicamente é assim que você sai do modo de segurança. Eu queria mostrar para vocês que vocês não precisam se preocupar. Vocês podem sim desligar e ligar o seu telefone que ele vai voltar ao normal de como era antes de você ativar o modo de segurança. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.